O que que tem? AAAAAH!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Hahahaha Hello there! E ae gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel Com a participação especial do meu primo Eeeeeeeeee! Graças ao meu primo nós podemos trazer esse jogo pra Julia jogar Olha que legal Adoro baratas É o seguinte cara, eu sempre quis trazer PT pra Julia jogar Eu pedi pra ela nunca assistir nada desse jogo Que é pra ser mais emocionante o possível E eu espero que dê certo Eu nunca assisti essa porra Não sei nem pra onde vai Só assisti uma ceninha quando a gente colocou no vídeo do Top 10 Jogos de Temuro Porque eu tava ajudando a editar Tá escuro, tá escuro vei Ai meu Deus cara Não preciso, não me assusta Meu coração tá doendo muito Ai caralho Não é, voltei no mesmo lugar Você foi pra porta errada então O jogo escroto é esse São 11h59 Estão jogando de madrugada Pra deixar o tempo mais interessante Eu quero ir embora Daniel, o que que eu faço? Agora eu fecho essa porta Será que ela abre? Então volta pra trás, sei lá Eita porra E o medinho de olhar pra trás Ai porra, porta do caralho Não é aqui que eu tenho que entrar né, lógico que é Tá batendo a porta mano Puta fuck Puta fuck Para Ai meu Deus Eu já assisti vídeos mas também nunca joguei É porque eu não assusto com essas coisas e eu nem jogo Pra não ter graça Essa daí Ai povo Esse barulho escroto que faz Essa porta escrota Então dá zoom em outras coisas, ver os quadros nas mesinhas Tem um telefone aí, dá uma olhada Vai dando zoom Tem bala, quer uma bala pra relaxar? Açúcar? Nossa tem um monte de remédio, um monte de coisa Eu quero tomar um desse e me matar Tem uma outra mesinha mais ali que se não me engano dá pra ver também Abriu Eita Julia abriu, você quer ver a mesinha agora ou quer entrar na porta? Por que ela abriu? Abriu porque você tem que entrar Você quer entrar? Não Não, para Ai meu Deus Julia, porta Ah Eita, algo já abriu Eu vi um O meu Meu foda Geralmente tranca no ar Ai 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 Mas tudo bem Quem tá rindo? Eu não tô achando graça Eu não tô achando graça nenhum Também tá na porta de novo então Já tá aberta mesmo? Toda hora que eu vim aqui meu coração me dá uma parada, tá ligado? Por que que você abre assim? É uma bosta É uma bosta Eita velho Nossa esse barulho O que aconteceu? Olha pra trás Julia Olha pra trás Julia Não tem trás Para A hora não passa Que porte fechou? Essa E agora? E agora? Ai agora não vai dar pra dar o looping mais Vai precisar de abrir Acho que abriu a outra Ah Abriu Eita Eita Sai muita barata e a água Nossa mano Pra pior Por isso tem reflexo e a água no chão É velho É na sua É Vem mais pra cá e tenta olhar lá dentro O que 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 tem AAAAAAAH HAHAHAHA HAHAHAHAHAHA HAHAHAHA 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 What the fuck Julia? Você não viu? Eu vi Nossa Achei que ela ia gritar e fazer algum barulho Foi só a Julia berrana Satanás Que isso, véi Tamanho dessa pessoa O que eu faço aqui? Corre Eu vou correr pra onde? Eu vou ficar no mesmo lugar Você tem que passar Por quê? Tenta conversar com ela É, pega uma bala Ofrece uma bala pra ela Não dá as costas pra ela não Ai, ai O que eu faço? Vai lá, véi Dá um muro Não, desliga a luz Não, desliga a luz Liga a luz Senhor Jesus Corre lá pra porta Corre Essa aqui, ó Essa aí É, dá um zoom Vamos ver Meu Deus, cara Quem tá falando? Corre lá pra porta, então Atravessa, vai, viu? Vai Coragem, vai Vai Ah, meu Deus Vai, morra Acendeu Olha pra trás Não A musiquinha até melhorou Ah, puta que pariu Vê quem tá aí dentro agora, Ju Tá escuro, véi Tá escuro pra cá Ó, tem uma lanterna no chão Tem uma lanterna no chão É a sua salvação, Julia Vai Ai, 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 ai Pega 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 Olha pra ela Senão não vai dar Isso Pegou Baratinhas Quando nasce Esparram pelo chão Banheiro Só eu Fechou a porta Fechou a porta Ah, não, véi Lascou Olha na pia Não, na banheira Vai ter uma coisa Nossa, mano Alguém cagou muito aqui Nossa Alguém cagou um filho Que porra é essa? Nossa, Ju Não fala assim, né Coitado É um feto abandonado Ô, a porta abriu, ó Dá uma olhada Eu ouvi barulho Nossa, ele tá chorando, Ju Faz carinho mesmo Eu também tô chorando, velho Nossa, velho Que porra é essa? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a porta Olha a porta Não querendo entrar Não querendo entrar Vai abrir Não, não Não Mano, esse jogo é muito tenso, velho Pra que isso? Você tá maltratando o filho do Spirits Vai vir te pegar Vai vir te pegar Fica quieto Ó, carinho, coisa linda Nossa, seu coração Ó, não dá pra ver sua cara Só seu corpo Nossa, abriu, Ju Nossa, você é muito carajosa Eu não tenho muito o que fazer, né, velho É, é verdade Dá pra você ir embora Meu Deus, cara Que jogo do satanás Ele não sabe correr? Meu filho, você não tem perna pra quê? Se é um homem que parece tão saudável Parece que é até esportista Pela jaqueta? É Nossa Ah não, tá menos claro Isso é um problema? Ah Apagaste a luz Não, velho, pra quê? E não passou um minuto, cara Não passou nem um minuto Tá bem na televisão Que merda Ai, é a minha sombra Que medo, hein, Ju Gal, geral Ah, que isso Olha atrás de você Não Nossa É a porta Júlia, corre Corre, corre Meu Deus, meu Deus, velho Por quê? Que bosta De... Tá nervosa, Ju? Não Calma, relaxa Relaxa, ó Acabou as luzes Acabou as luzes Tá chorando ainda É desgraça, velho Para de chorar Filho de uma puta Porra, filha O que foi? Não tinha nada aqui Então onde você vai? Lá de cima Nossa, eu tô muito Eu não tô me sentindo Deita É escuro Dá uma olhada nos quadros Da parede, ó Vê se não apareceu Olha, apareceu um novo, ó Tem que montar isso aí Onde que estão as peças Dessa parada É que é o grande porém Nossa Que louco Ah, mano Que isso, velho O que é que tem em cima? Tá pingando alguma coisa Nossa senhora É uma viadeira Ó, dá uma mirada nessa escada Nessa escada também As vezes tem alguma coisa Nossa, velho Ó Ó, ó Não quer pegar Deixa eu dar um pé A ilusão É Aí foi Eita Eita, porra O que foi isso? Corre, Julio Não sei, não sei Não quero saber Não quero saber O que é o Ravis Quem sabe Nossa, mano Olha esse barulho, velho Ó, você achou outra coisa? É o mesmo Nossa, no meio das pingas, cara Meu Deus Você está dando zoom, velho Não tem tipo uma opção De você pegar essa porra É, tem que ser na cagada Tá ligado? Quase que literalmente Se cagando todo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Buceta Eita Chapreula Não sei, eu quero montar essa bosta Acho que vai ser uma merda Essa situação Ó, o rei do relo vem pra cá É real Nossa, mano Ai, 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 ai Que isso? Ai Olha lá em cima Olha lá em cima Mudou Mudou Porra Mudou, Julio O que acontece na meia-noite? Você quer mesmo saber? É, eu sou sei que o bagulho quebrando É, eu vou morrer Não, vai Vamos lá Gente, eu gosto muito de vocês Vamos, Julio Eita porra Nossa, eu estou drogado Estou drogado Eita caralho Então vai Então vai Mas não Está drogado Está nas drogas Aproveita Vai, vai Corre, Julio Esse quadro Tem um quadro caído aqui Será que não tem um buraco aí na parede? Aí Realmente Porra Buraco No demônio Olha só Que delícia Ai, ai, ai Que isso aqui É o zoiudo É o zoiudo É o zoiheiro Babei pra caralho Meu Deus do céu Olha o relógio Tu tem relógio Tu tem relógio, cara Vem, cara E agora? Meu Deus do céu Vamos, Ju Eu não quero porra Isso A pilota está tentando se comunicar, Júlia Olha aqui, satanás Os olhinhos do Pac-6 É o zoiudo Pode crer Isso aí Vai lá no telecontro Ele pode ser um zoiudo Mas Olha o cabelo Ai Bubou Eu vi esse morrito bug Estragou Foi O que você fez? Você voltou desde o começo Acabou? Você vai ter que jogar tudo de novo, mano Estou me zoando Cuidado O negócio na porta É, isso é o começo Não é não É sim Não sei por que não teve quando a gente jogou Mas esse é o começo Vai mais um pouquinho Vê o que vai acontecer Não tem barato agora Eu acho que você está me zoando Droga Eu estou sentindo Eu acho que é isso mesmo que acontece Olha o que acontece Não, velho Ele abriu sozinho Filha da puta Eita, Julia Vamos caçando Olha o pedacito Eita Porra Nossa, mano Caralho Foi o último pedaço Que garganta Que garganta Eu preciso de água Completou Se vocês gostaram de ver finalmente a Julia jogando PT Cara Esse Esse Play About Teaser Que faz muito tempo que eu queria que ela jogasse Deixa aquele joinha Adicione os vídeos favoritos Que isso nos ajuda demais Comentem aí Gostaram de ver a Julia tomando susto? Assustaram junto com ela? Cara Foi tenso Eu sei que eu me caguei Teve hora Ah, jogo é do capeta Não é de Deus não É só de fora É só de fora, mano É, agradecer o meu primo mais uma vez Que graças a ele a gente foi fazer Ele que tem o Playstation 4 Um dia ele vai dar Ele me deu, na verdade Aí Já é meu Já Certeza É Segue a gente lá no Twitter Que eu deixo a sua página no Facebook E É isso aí A gente se vê no próximo vídeo, então Até mais Um dia eu saio daqui Na verdade ele morre que não Veja Aí o final, Ju Desta porra Saiu Ele fez mágica Ele quebrou a porta Destrufou todo mundo Cowboy Ai que bonita Calma Eu nunca vou jogar essa bosta Não é bom, sério Olha só Que bonito Tempo Guilherme É um touro É um touro, hein Só os caras fodidos E o protagonista, mano Nemez Não, não, não Nossa, véi É o The Walking Dead Eu vou ter o O negócio também Que foda, véi In Silent Heroes Caralho Não é zumbi, hein Yeah Acabou essa porra